Bora pro desafio, que ele vai ser mais ou menos assim, ó. Primeiro vai aparecer a música aqui no telão e depois vai aparecer o ritmo, tipo um caça-nique. Vamos lá! Roda na tela. Mona Lisa. E hip hop, essa eu quero ver. Caramba! Essa eu quero ver, hein? Yei! 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 Paralisa com seu olhar, Mona Lisa. Yei! Seu quase ilumina. Tudo ao redor minha vida. O pobre de mim me conduza. Lá junto a você eu me usa. Para o seu prazer me fascina. Deusa com o ar de menina. Yei! Paralisa! 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 Outro dia eu encontrei com um xamã e ele mandou uma dessas, um grande xamã. Eles são esses, vamos lá no flow, né? É. Bora pra próxima, tem que ser tão inusitada quanto é essa, viu produção? Que nem maré em forró. Ó, aí sim, legal. Ó, Rosinho Pé de Serra, eu quero ver. Ó, tem saudade do São João, menino. Faz um tempão que eu não dou trégua ao meu coração. É você o meu lugar, quando tudo por um fio está. Nada vai me fazer desistir do amor, nada vai me fazer desistir de voltar. Todo dia para o seu calor, nada vai nos levar do amor. A saudade bateu, foi que nem maré. Quando vem, de repente, de tarde, invade e transborda esse bem-me-quer. A saudade é que nem maré. Boa demais! Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom. É até uma ideia, hein? É, uma ideia, hein? Ideia para novas versões no show, hein? Bora pra próxima. Ah, eu tô vendo um negócio ali, ó. Homem-Aranha, sertanejo aí! Cara, é... Oba, bicho. Como é que vai ser, hein? Tipo, tinha que ser uma vandeirona, pô. Vai, vai lá. Me ajuda aí, me ajuda aí, Felipe. Você era minha teia. Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você era minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução. Me pegou na veia, me derrotou na tua teia. Chega de bandido pra prender, de mala perdida pra beber. Eu tenho uma ideia, você já é minha teia. Muito bom, muito bom. A teia que finalizou. Outra ideia, hein? Boa ideia. Tem uma ideia. Tchau, tchau.